Que graça! Não paga nada não, Lucas. Pra você receber tudo é gratuito. Me cola se o senhor quer receber o carro ou se o senhor quer receber o valor de 35 mil reais do carro. O valor. Se eu pago 35 mil com mais 10 mil, tá em torno de 45 mil reais, Lucas. O senhor até mesmo se contra contente? Chegou ou não chegou a igual hora, campeão? Nossa, chegou demais. Eu tava pensando em comprar uma casa nova. É agora, então. Eu tava pensando em comprar uma casa. Tem casa de 45 mil aí em Goiânia? Não, tem ou não tem, mas já pra dar uma entrada já é bom demais. Mas já pra dar uma entrada corretamente, Lucas. 45 mil você recebe agora. Tarece os bancos que se encontram em convênio com essa promoção. Através da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, do Banco do Bradesco, do Banco do Icaú. O senhor faz esse recebimento agora. Sem o senhor estar pagando nada. Nossa, que bom. É necessário apenas, seu Lucas, que o senhor seja cliente de algum dessas agências que a gente vai com o senhor receber agora. Nossa, que bom. O senhor é cliente de algum dessas agências? Sou sim. E qual delas? Santander. Você é cliente do Banco Santander, é isso? Isso. Tudo bem. Leva quantos minutinhos até o Banco Santander mais próximo? Não entendi. Leva quantos minutinhos até o Banco Santander mais próximo? Ah, o próximo aqui é no centro da cidade. Mas é quanto tempo que você deve chegar até lá? Ah, uns 20 minutos. 20 minutinhos? Isso. Eu topo conferir 45 mil agora perante o terminal de alta perdimento do Banco Santander mais próximo? Vai comigo na linha? Mas o banco já fechou essa hora. Não, o senhor é um chefe pelos terminais de alta perdimento, os caixas eletrônicos, entendeu? A gente transfere o valor pra vocês, entendeu? A gente fala um TED. Eu olho aqui no... O TED eletrônico, isso, o TED eletrônico, de 45 mil reais que você recebe, entendeu? Sim. Porque no caixa eletrônico do banco mesmo, é do banco mesmo, entendeu? Não, eu tenho... Não é caixa eletrônico não. Eu tenho o internet banking aqui, eu posso olhar. O internet banking, eu posso olhar no internet banking. Não, entendi. Eu tenho o internet banking, eu posso acessar a minha conta lá no computador e ver. O senhor tem um cliente lá, entende? Isso. Dá pra acessar lá no computador e ver. Não, mas no sistema de internet não dá não, entendeu? Por quê? Porque... Sabe por quê que a gente não faz por internet? É por meio de segurança mesmo, entendeu? Você tem que ir no terminal mesmo, que é o perdimento do banco. Porque o valor é 45 mil, entendeu? Sim. Então, é necessário que o cheio lá, tenha uma complementação e transferência lá mesmo do banco. Sim. Lá mesmo no caixa eletrônico do banco mesmo. Tá, entendi. Então, tem as opções que medam o gerente do banco mesmo, entendeu? Entendi, entendi. Apenas é necessário que você leve com você cartão, senhas e medas. Não é pra ligar dados. Jamais passe esse tipo de documentação por ele telefone, entendeu? Tá bom. Muito bem. Topo ou não topo e conferir seu avó comigo na linha do banco de São Paulo? Topo. Tudo bem. O senhor vai de quê? De carro, de moto, de pé ou vai de coletivo? De moto. O senhor vai de moto. Lucas, essa ligação é gravada. Se caso necessário, você queira fazer a solicitação dessa gravação, a gente envia um insquete de uma loja mais próxima da Claro, tá bom? Tá. E Lucas, evita que comentários com segurança sua mesmo, para evitar assaltos, sequestras, saídas bancárias, entendeu? Não, tá tranquilo, eu vou... Não, tá tranquilo, eu vou com meu pai. Meu pai é policial, tá de boa, tá ótimo. Ele faz minha segurança. Você vai agora? Eu vou, tô saindo já. Tô chamando ele aqui. Então, quando eu vou deixar a ligação na sala de espera, vai ficar muito pra você. Mas, a gente tá escutando o senhor a todo instante, a todo momento. Tá. Se eu tenho alguma dúvida, vou deixar de casa. Tenho. O assalto que vocês vão me fazer é a mão armada mesmo? Vocês vão estar de faca? Como é que vai ser? Não, não. Não vai me armar, não. Vocês estão com um 38 enferrujado aí que vocês pagou 200 contos? Como é que é que vocês vão me assaltar? Vai ter um 38 enferrujadão aí que você pagou 200 contos na esquina, do malandrão que você conhece? Não, não vai me armar, não. Ô, me fala uma coisa. Me fala uma coisa. Hoje em dia ainda acontece... Hoje em dia ainda acontece muita gente cair nessas besteiras que vocês fazem? Você ganha muito? Você ganha muito com essas coisas? É uma coisa pra você, é que você é uma pessoa bem informada do que se passa na hora.